Não jogue as cascas de manga fora. Vou te ensinar uma receita da vovó deliciosa e surpreendente. Começamos usando duas mangas rosas. Vamos descascar essas mangas. Estou usando duas mangas. Vamos pegar as cascas da manga e colocar no liquidificador. Juntamos três ovos inteiros, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água e três colheres de sopa de manteiga. Vamos bater bem esses ingredientes. Vamos transferir esse creme para um recipiente sem desperdiçar nada. Acrescentamos duas xícaras de chá de farinha de trigo, mas aos poucos, misturando bem. Vamos adicionar um colher de sopa de fermento químico em pó. Vamos despejar em uma forma untada e enfarinhada. E vamos levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por 35 minutos, até que esteja bem assadinho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. O que você achou? Vai fazer essa receita em casa, né? Faça mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.